Por que que tu pirou, cara, de começar a produzir esse tipo de música? Cara, eu... Vamos lá, eu nasci no... Como eu falei pra vocês antes, eu nasci na fronteira. Eu fui concebido, com certeza, no Paraguai, mas minha mãe me levou pra nascer no Brasil, né? Mas tua mãe é brasileira? Brasileira, tudo brasileiro. Minha família é toda brasileira, mas com... Eles têm negócios no Paraguai. Tinha, né? E aí, minha mãe me trouxe pra nascer no Brasil, voltei pro Paraguai até oito anos. E aí, um devido dia, assim, uma conversa de família, minha mãe e meu pai falaram assim, cara, você tem que... Não pra mim, né? A conversa que eles tiveram. A gente precisa levar ele pra estudar, porque aqui não dá, ele vai... Não vai ser nada se ele ficar aqui, tá ligado? Então, o meu background de música, você imagina o que a galera escuta no interior. Então, era Leandro Leonardo, Estão de Sororó, essas coisas. E aí, quando eu fui pra essa cidade chamada Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, comecei... Interessante nome, né? Mato Grosso do Sul, Mundo Novo. É, exato. E aí... Por que Mato Grosso do Sul? Tua família é de lá, imagina. É. Tá. Mato Grosso do Sul é que era na divisa com o Mato... Eles cortaram... Era tudo junto antes, né? Eles... E tem a galera lá, se você falar errado, eles ficam putos. Mato Grosso... Mato Grosso do Sul... Então, a rixa... Entendi. Tu fica puto? Não. Não. E aí... E aí, beleza. Eu vivi ali durante mais uns oito anos. E... Eu conheci música eletrônica através de amigos... Primeiro... O meu primeiro contato foi com o tio, assim... O meu tio era boizão, né? Ele tinha uns CDs de... Daqueles trens antigos, sabe? Gigi D'Agostino... Aquela... Tô ligado, tô ligado. É... Essa é a música que eu tinha nas baladinhas. É, então... O primeiro contato foi uma fita que ele tinha desse cara. E eu falei... Cara, isso é legal e tal. Mas, enfim... Passou e eu fui morar pra cidade. E... Eu gostava muito de jogar quando eu era mais novo, assim... De game. Era meio... Não nerd. Eu não considero nerd. Mas eu era... Eu não tinha internet em casa, então ia pra lan house. Ficava o dia inteiro na lan house. Ah, da hora. O que você jogava? Cara... Jogava CS. CS clássico. CS 1.6. E eu era muito curioso, né? De saber como é que fazia. Então... Eu aprendi a instalar os... Os mods, mods... Não sei como é que fala. Mods. Os mods de GTA... De GTA Vice City. E do... E do CS. As fases. Lembra que tinha uma fase brasileira? Lembra a fase do Rio? CS Rio. E aí... E os terceiros vão descendo. E aí... E eu barganhava... E o barganhava... Eu barganhava meu espaço na lan house pra poder jogar. Instalando modificação de jogo. E... Tipo... Instalar modificação aqui pra você e você me der uma ficha. Tipo isso. Deixa eu ficar uma hora. Aí... Aí eu pegava e instalava a arma no CS. Os caras ficavam tudo louco, né? Maneiro. E esse cara dessa lan house... Ele também tinha uma baladinha na lan house. Mas tava tudo desmontado. E eu via aqueles negócios lá e falava... Pô, isso devia ser muito da hora isso, né? Eu não lembro como era o nome. Uma molecote isso aí? Molecote. Era com... Doze? Doze anos. E aí... Eu pegava esse tempo que ele me dava e ficava baixando música. Ficava ouvindo música no computador da lan house o dia inteiro. E eu não tinha internet em casa. Nem computador. Assim, a gente era muito simples, mais novo. E... E meu pai falou... Cara, você precisa estudar, você precisa de um computador. Aí tinha um computador da Positivo que eles davam como incentivo. Que era, cara, o computador mais... Básico. Básico de tudo. É. Aí, tipo... Eu tinha esse computador. Acho que era 128 megas de disco rígido. Caralho! Tava fazendo nada, né? E aí eu tinha esse computador. Então eu ia na lan house, baixava os programas. Via tutoriais lá na internet. Na internet. Tipo, como produzir, né? Porque eu sei, foi muito curioso. E uma vez uma amiga minha chegou com um CD, uma fita... Uma fita, um pendrive, de um... De um cara que tava bombando na região. No sul do Paraná. Que chamava Bruno Barude. E quando eu ouvi a música dele, eu falei... Cara, muito louco esse som, assim. Eu virei fã do cara instantaneamente. Falei, cara, eu quero fazer música. Quero ser isso. Então a partir dali, eu comecei a baixar os programas lan house. E ir pra casa e tentar fazer. E foi mais ou menos assim que começou. Entendi. Ah, que da hora, mano. Novaço, né, cara? Sim. Foi novo, é. Eu acho que foi desde 2008 que eu tô nessa de produzir. Eu comecei a produzir. Não era DJ antes. Quando é que tu virou o Vintage Culture? Virei Vintage Culture. Foi um dia... Inclusive, esse nome é maneiro pra caralho. É da hora mesmo. É, então. Foi uma noite em casa, assim. Eu já produzia, né? Já tinha nada bom, né? Mas já produzia. Ficava brincando sempre. Eu fiz sempre porque eu gostava, tá ligado? Eu não imaginava nada do que aconteceu na minha vida que ia acontecer, tá ligado? E uma noite em casa, já tava com sons mais legais, assim. E tinha um cara que chamava Vitor Ruiz. Não sei se já ouviu falar. Mas ele bombava muito. E aí os caras achavam que era o cover. Alguma coisa que tendo que copiar o nome dele. Mas o nosso sobrenome é igual. E aí a galera comparava muito. Porque nessa época já tinha o MySpace, o SoundCloud, essas coisas. E aí eu falei, cara, eu preciso criar um nome. Porque senão eu não vou conseguir destacar, me destacar. Nesse cenário eu sempre vou ficar me comparando com ele. E aí foi uma pesquisa, assim. E não me lembro de onde eu me deparei com a palavra vintage. Mas tu gostou de vintage e gostou de culture. Então, juntos os dois. É, então. Tipo assim, primeiro eu gostei de vintage. E aí eu falei, cara, mas é muito vago. Você digita vintage no Google, aparece carro velho, roupa velha. O vintage ele significa clássico, né? No modo geral. E aí eu falei, cara, eu preciso de outro nome. Eu queria ter esse caderno. Eu tinha um caderno que era uma linha aqui e outra linha aqui pra fazer os nomes, tá ligado? Eu tinha vários, várias ideias. E aí esse foi o que mais me pegou. Só que eu não sabia nada do que ia acontecer. Não sabia se dar certo, o que ia acontecer. Criei esse nome e aí eu curtia muito música antiga, né? Curto ainda. New Order. Aham, New Order é muito foda. E aí Blue Monday, que é a minha música predileta, eu fiz o remix dela e joguei no Soundcloud. Deixei lá e a música foi acumulando. E aí depois teve Pink Floyd, que eu gosto pra caralho também. Fiz o remix de Another Brick in the Wall. E aí eu não ia soltar, eu tava achando uma merda. Falei, cara, não é legal isso aqui. Aí um amigo meu um dia mostrei pra ele, ele falou, você tá louco isso aqui? É animal, cara. Posta. Não seja atento, tá ligado? Aí eu fui lá e postei. Essas músicas aí dá pra ouvir hoje em dia? Dá, dá pra ouvir. Elas estão online ainda. Elas estão no Spotify, Deezer. Tudo no Soundcloud, você postou na... Era Soundcloud porque assim, a gente não tinha licença, eu fazia no pelo, né? Assim, hoje em dia é coisa que não pode... Não pode fazer, né? Teoricamente não pode. Mas o Soundcloud ele ainda deixa. Entendi. Agora o Spotify, assim, né? Porque o Spotify ele paga royalties, né? Então, se fizer, teoricamente é um crime. Então essas músicas aí não estão no Spotify, nem Deezer, nem nada? Não. Você acha no YouTube e no Soundcloud. E teve... Desculpa, fala. Pode falar. O Soundcloud é uma importante plataforma pro... Cara, pra mim... O que é crescer nesse cenário? Pra mim, hoje em dia ele não é mais tão importante porque mudou, assim. Hoje o Spotify com certeza é mais importante. Mas na minha época, ele era um segmento pioneiro, assim. Porque ele não tinha esse negócio de copyrights que a gente vê, essa chateação do caramba que a gente tem hoje. Então você podia subir lá o barulho que você fizesse usando qualquer coisa, entendeu? Então... Já era um sistema de streaming ou tinha que baixar o som? Não, era streaming já. Muito má fácil, né? Cara, eu amo o Soundcloud, assim. Eu tenho dó porque hoje eles estão passando por dificuldades por conta do Spotify e de tudo que está contra... Dos vários serviços de streaming. Mas assim, eu não existiria se não fosse por conta do Soundcloud. Então eu ainda estou lá, sempre estou lá. Às vezes eu faço um som de madrugada, eu sei, eu não quero fazer nada com essa música. Eu vou lá e solto pra galera ouvir, deixo lá. Então o Soundcloud é uma plataforma muito pessoal, assim, pra mim. Legal. E o MySpace também foi, né? Então o MySpace era irado também. Eu nunca usei o MySpace. O MySpace. Também não usei. Vários gringos estouraram pelo MySpace, pelo Skrillex, por exemplo. Ele postava músicas lá no MySpace. Ah, é? Entendi. Cara, o MySpace era irado. Mas o Soundcloud, assim, eu tenho dó, assim. Tipo, não quero que ele acabe. Várias vezes disseram que ele vai acabar. Eu... Puta. Ficou chateadaço. Que merda. Entendi. Mas aí você postava vídeos lá no Soundcloud e eles começaram... Não, o Soundcloud. É, vídeos não, né? Mas aí começaram a bombar. Quando foi que começou a bombar? Por que que bombou? Bombou do nada? Foi orgânico? Cara, foi assim. O Soundcloud, ele era uma plataforma de pesquisa pra DJs. Então os DJs iam lá... Cara, eu preciso tocar uma música nova hoje no meu set, na festa. Então os caras viram esse remix do Pink Floyd. Começaram a tocar todos os DJs do Brasil e mundo. Eu tinha... No começo eu tinha muito... Já tinha vários amigos do mundo que eles gostavam do som. Porque o Soundcloud permitia esse contato. Então o som se espalhava. Então eu conhecia várias pessoas do mundo inteiro que curtiam. Trabalhava com isso também. É, e eles estavam no Soundcloud desde o começo, né? Então eles conheceram a música, mandavam mensagem, a gente era próximo. Então eles começaram a tocar a música, esse remix do Pink Floyd, que foi a primeira coisa que realmente funcionou pra mim. E bombava na pista. Quando o cara tocava, a galera... Nós estamos falando de que ano? 2000 e... Final de 2012 pra 13. Entendi. E aí começou a bombar nas festas. Era aquela época que eu te falei. Naquela época que eu te falei. Naquela época que eu... Naquela época que eu te falei. 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 Que o EDM tava... A galera não aguentava mais ouvir o barulhão estridente. Tava querendo um negócio mais soft, assim. E... E aí começaram a se espalhar esses vídeos do remix sendo tocado. E todo mundo... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Então foi a partir daí que começou. E aí E aí E aí E aí